E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou Bruno Sena da Turma do Quadriciclo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Um canal maravilhoso com mais de 180 vídeos exclusivos aí pra você que tá do outro ladinho da tela Tutorials, dicas, expedições, trilhas, tudo num só lugar meu amigo, isso é Turma do Quadriciclo Então, eu estou fazendo aqui agora um vídeo simplesmente maravilhoso, uma novidade aqui no mercado Eu pedi pra Dinda Acessórios desenvolver um para-choque pra quadriciclo, traseiro e dianteiro E a Dinda simplesmente deu o show meu amigo Se você não conhece a Dinda Acessórios, acessa lá dindaacessórios.com.br E pra você que não sabia, a Dinda Acessórios é uma das maiores fabricantes de peças off-road do Brasil meu amigo Peças exclusivas, maravilhosas e de excelente qualidade Então, acessa lá dindaacessórios.com.br Vamos lá apresentar aqui essa maravilha de para-choque Pra aquele trilheiro meu amigo, que vive batendo na traseira dos outros aí Essas carenagens quebram, quebra lanterna, quebra tudo Então, tá aqui ó, a Dinda Acessórios fez um projeto magnífico Com a proteção total traseira aqui ó E também me presenteou aí com a personalização aqui Turma do quadriciclo Simplesmente fantástico Muito obrigado pessoal da Dinda Acessórios Então, aqui ó, muito simples de instalar Simplesmente você vai pegar os parafusos originais do bagazeiro traseiro Vai tirar ele dos dois lados Vai encaixar o para-choque E simplesmente colocar novamente o parafuso Muito simples, muito rápido e muito fácil Chave número 12 aí Impressionante como esse para-choque casou bem aqui com o quadriciclo E essa aqui meu amigo, é só a parte traseira A parte dianteira é linda, 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 linda Vocês estão vendo aqui agora essa parte dianteira Muito simples também de instalar Na verdade, no caso da dianteira, você vai precisar de uma furadeira Para furar a partezinha do bagageiro da frente Para encaixar aí Vocês estão vendo no detalhe Esses dois parafusos para colocar no para-choque e enganchar Então, o para-choque é simples Ele simplesmente encaixa na parte já original do quadriciclo O famoso bigode aqui do rondinha Então, você tira aquela tampinha que fica na frente lá do bigodezinho E coloca encaixando e faz a segurança no bagageiro principal com o parafuso Então, muito simples, muito fácil também de instalar E fica simplesmente lindo e protegido, meu amigo Aquele quadriciclo que vai lá, bate na traseira de alguém também E aí quebra farol, sai quebrando tudo Então, o objetivo desse para-choque é ele minimizar aí o impacto E não vinha quebrar as peças do seu quadriciclo Beleza? Então, a Dinda Acessórios, mais uma vez aí, de parabéns Conseguiu fazer esse projeto fantástico aí do para-choque traseiro e dianteiro É a Dinda, mais uma vez, inovando e trazendo produtos aí maravilhosos Para você aí que está do outro ladinho da tela Então, acessa lá, dindacessórios.com.br E tem acesso a um acervo maravilhoso de produtos off-road Não só para seu quadriciclo Se você também gosta de fazer uma trilhazinha com os seus carros lá, né? É troll e assim por diante Então, tem peça para tudo que é carro, meu amigo É topado o site Acessa lá e você não vai se arrepender Se você gostou desse vídeo, dê o like aqui embaixo Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook Nos seguir na nossa conta maravilhosa do Instagram E se você for andar de quadriciclo, meu amigo Utilize sempre equipamento de segurança Eu e meu capacetezinho aqui, o BF, inseparável Aqui, velho de guerra, muito bom Não deixe de usar capacete Se você for para a trilha, utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!